A Prefeitura convida você para um fim de ano com toda a luz que a gente precisa para se reencontrar, para recomeçar. O maior Natal de rua do Brasil chega ainda mais especial esse ano. Novo ponto de visitação na Praça da Revolução em Periperi e o maior espetáculo de luzes, arte, tecnologia e inclusão. Acesse natal.salvador.ba.gov.br ou aponte o smartphone para o QR Code e agende sua visita para a Praça do Campo Grande, seguindo todos os protocolos de saúde. Vem viver esse presente, celebrando o nosso bem mais importante, a vida. Prefeitura de Salvador